Música Oi pessoal, meu nome é Ricardo Pisanelli, eu sou arquiteto aqui do Museu Catavento e hoje no programa Por Dentro do Catavento, especial Palácio das Indústrias, eu vou falar um pouco sobre os usos que o edifício teve ao longo de sua história. Agora, por exemplo, eu estou aqui no claustro, que é um ambiente, como vocês podem ver aqui, com um jardim interno bem grande e corredores laterais. Essa configuração de arquitetura, ela existe desde a Antiguidade e os romanos usavam bastante também. Mas o Domiziano Rossi, para quem assistiu o episódio 1, sabe que ele foi o arquiteto que projetou aqui o palácio, ele quis colocar um claustro aqui, provavelmente, por uma tradição da Igreja Católica, inspirada nessa configuração arquitetônica que já existia desde os romanos, projetava em seus monastérios, mosteiros e até algumas catedrais e igrejas, esse tipo de configuração que era o claustro, onde os monges e monjas que ficavam enclausurados, um lugar onde eles pudessem caminhar, onde eles pudessem olhar um pouco, contemplar a natureza. Aqui, por exemplo, hoje a gente tem o nosso borboletário, o jardim dos polinizadores, mas nem sempre ele teve esse uso. O prédio foi projetado em 1910, a construção começou em 1911, e a inauguração oficial aconteceu em 1924. Mas, em 1917, houve a primeira exposição industrial da cidade de São Paulo. Ela aconteceu aqui, claro, dentro desse edifício que foi construído para isso. Inclusive, nesse mesmo lugar onde eu estou agora, a gente pode ver uma foto lá de 1917, mais de 100 anos atrás, desse mesmo espaço, sendo utilizado, vocês podem ver, cheio de estandes com produtos da indústria paulista do início do século. Ou seja, o Palácio das Indústrias era um local de exibição, foi construído para isso, dos produtos industriais, dos produtos agrários também. Havia também exposição de animais, o corpo premiado, a vaca que dava mais leite. Agora a gente pode ter uma ideia dessa primeira exposição que aconteceu em 1917, e vamos agora para outros locais para saber sobre outras exposições que aconteceram aqui, nos anos 1920, nos anos 30, nos anos 40. Vamos lá? Olha só, pessoal, aqui chegamos num local do prédio muito interessante, porque exatamente há 100 anos atrás, em 1920, houve uma exposição aqui, que não era uma exposição agroindustrial, era uma exposição de arte. Era um concurso para a construção do monumento do Ipiranga, aquele monumento que tem na frente, o Monumento da Independência, houve um concurso para saber qual escultura seria construída naquele local. E não era um concurso de maquetes assim pequenininhas, olha o tamanho das maquetes que os caras faziam nessa época. Vocês podem ver na foto a referência desses arcos de tijolinhos, eles servem de referência para a gente saber que exatamente neste local onde eu estou agora, há 100 anos atrás havia um concurso para a construção do monumento do Museu do Ipiranga, ali do Parque do Ipiranga, e agora eu me enrolei. Bom, pessoal, eu trouxe vocês aqui onde fica a administração do Catavento, nesse galpão aqui do Palácio das Indústrias. Está meio vazio agora porque estamos todos de quarentena, mas eu gostaria de mostrar para vocês uma outra coisa muito interessante que aconteceu aqui. Durante a construção do palácio, todos os galpões viraram ateliês de grandes escultores. Aqui, por exemplo, vocês podem ver a foto que nesse mesmo local acontecia o ateliê de um escultor muito famoso, chamado Rigoleto Matei. Suas esculturas, os seus estudos, as pedras onde ele fazia suas esculturas. Ou seja, aqui foi um ateliê do Rigoleto Matei, mas outras áreas do prédio eram distribuídas por ateliês de outros escultores. Aqui trabalhou o Nicolá Rolo, por exemplo, que fez uma escultura Progresso, aquela escultura que nós temos ali na fachada, que é um carro de boi enorme, com uma deusa grega em cima, foi feito aqui dentro, pelo Nicolá Rolo. Outro escultor muito famoso que trabalhou aqui foi o Vitor Brecheret. O Vitor Brecheret fez aqui os esboços do Monumento das Bandeiras, por exemplo, o Empurro Empurro, o Monumento das Bandeiras, que fica no Ibirapuera. O Brecheret trabalhou aqui fazendo os esboços desse monumento aqui dentro do Palácio das Indústrias. Bom, pessoal, também em toda a década de 20, no mundo inteiro, aqui no Brasil também, o carro passou a ter um protagonismo muito grande. Muito legal o fato da gente estar aqui agora, porque hoje no Catavento, a gente utiliza todo esse pavilhão como um espaço de exibição de experimentos da área da física. Inclusive, a gente tem até um motor de carro lá. E é muito bacana a gente ver uma foto de uma exposição que houve aqui nos anos 20, uma exposição de carros. Olha essa foto aqui, exatamente, mais ou menos, vai do ângulo onde a gente está agora. Era um Ford St, carro clássico, por excelência da ideia, do conceito de indústria, de fragmentação industrial, de setorização da indústria, do racionalismo. Esse pensamento também influenciou a arquitetura moderna. Os modernistas também tinham a máquina como uma grande referência. O Le Corbusier, por exemplo, que é um arquiteto francês, pai do modernismo, ele chamava a casa uma máquina de morar. E até Brasília, por exemplo, que foi uma cidade projetada dentro dos preceitos do modernismo, além de ter uma forma de avião, que é uma máquina também, ela também foi pensada dentro da mesma lógica da fabricação de um automóvel. Eles imaginavam que a cidade também poderia ser desse jeito, com o setor onde você vive, um setor de comércio, um setor de trabalho, de escritórios. A partir dos anos 30, a gente vai ter um Palácio das Indústrias com menos exposições. Porque houve a crise de 1929, então os cafeicultores perderam muito dinheiro. São Paulo também entrou em guerra com o Estado Federativo, entrou em guerra com Getúlio Vargas. Então o prédio foi mantido, mas poucas exposições. Algumas exposições até foram para outros lugares da cidade, principalmente as exposições agropecuárias. Foi quando termina o Estado Novo, em 1947, o prédio passa a ser utilizado como Assembleia Legislativa. Ou seja, cai o Getúlio, entra a Assembleia Legislativa de São Paulo com muita força e ela é instaurada dentro do Palácio das Indústrias. Então o Palácio das Indústrias perdeu sua característica original a partir desse momento. Porque até o nome do prédio passa a ser chamado Palácio 9 de Julho, que foi a data que se iniciou a Revolução Constitucionalista para reafirmar o poder legislativo do Estado e mudou-se o nome do prédio para Palácio 9 de Julho. Bom, agora eu cheguei aqui no Salão Azul do Catavento, onde funcionava o auditório da Assembleia Legislativa de São Paulo. Olha só essa foto aqui. Então a gente vai começar a ter um uso político do edifício, a fase política que se chama, onde o prédio foi povoado por políticos, cada um construía um puxadinho, cada um adaptava o prédio à sua vontade. E aí a gente vai ver realmente uma depreciação muito grande do patrimônio histórico, porque a manutenção não foi bem feita, foi um período difícil aqui para a conservação do prédio. A partir de 1968, a Assembleia Legislativa de São Paulo sai aqui do prédio e vai lá perto de Ibirapuera, onde ela está hoje, no Parque de Ibirapuera. Esse ano de 68, o Brasil já vivia uma ditadura. Foi o período do famoso AI-SIM. Nesse período, o prédio passa a ser utilizado pela polícia civil. Olha essa foto aqui. Está vendo o pessoal todo perfilado? Se você pensasse diferente do regime instituído, se você tivesse opiniões contrárias, você não tinha direito de manifestação, você não tinha direito de nada. Você poderia ser preso, você podia ser torturado e você poderia desaparecer do mapa. Nessa época foi barra pesada. Provavelmente, aqui também foi pau. Nessa década aí, 68, 70... Bom, além desses usos, houve também nesse período o uso como divisão do bombeiro, necrotério, rádio... Mas foi um período em que o prédio foi bastante descaracterizado na sua arquitetura original. Até que nos anos 80, houve a ideia de trazer a Prefeitura de São Paulo para cá. Então, para instaurar a Prefeitura de São Paulo no edifício Palácio das Indústrias, foi feito um imenso restauro. Foi contratada a arquiteta Lina Bobardi dentro do seu escritório para fazer uma adaptação geral no edifício para virar a Prefeitura. O que a Lina Bobardi fez? Ela demoliu todos os anexos que foram construídos ao longo dos 40 anos de uso político do prédio. Ou seja, ela demoliu tudo e devolveu a arquitetura original do prédio. Além de devolver a arquitetura original do prédio, ela possibilitou o uso do subsolo do prédio, que antes tinha sido construído apenas como um porão, porque era uma área de várzea. Então, ela permitiu o uso do porão, porque uma vez que ela cavou deste limite até o limite onde eu estou agora, vejam agora esta foto, que mostra toda esta parte enterrada, ou seja, não dava para andar aqui por esse subsolo, a peça reforma, então ela cavou, mas ela fez vários reforços estruturais de concreto, ou seja, estes reforços estruturais de concreto. Esta cinta aqui, estão vendo? Esta parte de concreto aqui é uma cinta de amarração que amarra todo o perímetro do prédio para reforçar a estrutura, de modo que ela pudesse cavar um pouco mais para a gente poder andar aqui embaixo. onde se construiu vários pontos e janelas de ventilação cruzada para a gente poder ter um ambiente agradável aqui embaixo, que nós utilizamos para várias exposições, inclusive, Macaco ao Homem, Nave, Submarino do Catavento, nós utilizamos esta parte aqui do subsolo, que foi feita na reforma da Lina Bobade para virar Prefeitura de São Paulo. Aqui no prédio, por exemplo, ela construiu estas rampas de acesso, que são rampas muito generosas, estruturaram boa parte aqui do prédio, porque em 1911 não existia essa ideia de acessos por rampas e tal, e um dos princípios do modernismo é a rampa, porque você não precisa ficar olhando para o chão, você pode olhar para frente e caminhar e subir de um andar para o outro no que se chama ou de passeio arquitetônico. Você vai caminhando sem precisar olhar os degraus de nenhuma escada e subindo a rampa. Então a Lina Bobade colocou várias rampas aqui no edifício do Palácio das Indústrias. O edifício virou Prefeitura, foi Prefeitura, acho que durante três ou quatro gestões, depois a Prefeitura foi para onde ela está hoje, mais para o centro da cidade, e o edifício aqui, o Palácio das Indústrias, ficou um pouco abandonado, até que em 2007, a organização social Catavento Cultural recebeu o prédio, e inauguramos o Catavento, o Museu Catavento, em 2009. Então a partir de 2009, o Catavento passou a ocupar o prédio do Palácio das Indústrias, e o Palácio voltou a ser utilizado como um lugar de exposições. Nós fizemos um pequeno restauro do prédio, quando recebemos o prédio em 2007, entre 2007 e 2008. Em 2016, nós fizemos também um outro restauro, que foi importante para o prédio, foram vários serviços de restauração de fachada, recomposição de telhados. E a gente trabalha sempre aqui, tentando conservar a arquitetura original do prédio, e todas as adaptações cenográficas para as exposições, a gente parte do princípio da reversibilidade, ou seja, tudo que é executado, instalado no prédio, pode ser facilmente retirado, de modo que o edifício possa ter a sua arquitetura original preservada. Bom, pessoal, esse foi mais um Por Dentro do Catavento, especial Palácio das Indústrias. Espero que vocês tenham gostado. A gente está procurando fazer esse tipo de conteúdo aí, para você que está na quarentena ter acesso sempre a informações sobre o Catavento. Dê o like no vídeo, aciona o sininho, e curtam a página do Catavento no YouTube, que lá é bastante importante, no Facebook. Sigam o Catavento na semana que vem. Acho que nós vamos fazer uma live, né, Pedro? Uma live para a gente conversar, tirar dúvidas. Afinal, estamos terminando aqui quatro episódios que a gente fez sobre... Não, três episódios do Por Dentro do Catavento, especial Palácio das Indústrias. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.